Um velho sábio disse, se levar um cacho de banana, deixar no lago, levar um saco de dinheiro, deixar no lago e chamar para os macacos escolherem, os macacos vão escolher o cacho de banana, porque vão se esquecer que o dinheiro pode comprar mais cachos de banana. E se levar um empreendimento, deixar, e levar um emprego, deixar, o ser humano vai escolher o emprego, porque vai se esquecer que o empreendimento pode gerar vários salários. Não estou a querer influenciar ninguém. O que quer dizer com isso? Cada um sabe o que quer na sua vida. Cada um tem sua opinião, tem o seu ponto de vista. Cada um escolhe aquilo que bem entender. No dia que eu vi esta informação, eu corri para empreendimento. Não quer dizer que o meu empreendimento vai gerar ou vou estar melhor para toda a vida. Na vida tem altos e baixos. Na vida tem altos e baixos. Eu posso estar bem hoje, amanhã estar mal. Posso estar amanhã mal e hoje estar bem. Tem muitos que eu vi no comentário que eu deixei ontem, no show de Fred. Que talvez gostariam que a opinião fosse igual a deles. Começaram, não, você está a falar isso. Amanhã você pode estar doente e quem vai te dar de comer. Mas não. Mesmo quando você é funcionário, você pode estar doente e precisar de ajuda. Eu que estou a falar, tem vários funcionários, se vocês foram a ver, eu faço vários postes de pedido de ajuda, de pessoas que estão a trabalhar. Mas pedem ajuda para a saúde. Estão a perceber? É minha opinião, eu, esta é minha opinião. Que eu disse, meu filho, vou apertar para ele empreender, tem que ir à escola. É meu filho. Agora acaba ele, se vai escolher a escola, vai escolher o empreendimento. Isso já vai depender dele, não sou eu. Mas eu vou ensinar a empreender. E só para terminar. O único estudo que é o cobiço, estou ambicionado para meus filhos, aprender a falar línguas. Só mais isso.